Ideia para venda de serviços, área de beleza. Então, tem vários tipos de serviço. Vamos supor que você quer levar a pessoa para o seu salão de beleza, certo? Eu vou imaginar isso, que você tem um negócio local. O que a gente pode fazer com isso? Você vai criar uma landing page do seu negócio local, perfeito? Essa landing page vai ter todas as informações e lá vai ter um botão. Esse botão pode ser um botão até do WhatsApp. Então, a pessoa lê as informações, te chama no WhatsApp e aí você faz o contato para ela aparecer no seu salão de beleza. Simples assim. Então, um exemplo que eu tenho aqui é do que a gente faz na própria Blueberry. Se eu entrar aqui, por exemplo, imagine que você tenha um salão de beleza. Esse aqui é uma landing page. E a landing page fala tudo sobre os nossos serviços, tudo aquilo que a gente faz. E aí, o que acontece? A pessoa vem, lê tudo, vê os testemunhos de clientes, aquela coisa toda. Ela vem aqui e clica. Só que nesse caso, o objetivo dessa página é pegar o e-mail. O seu pode ser ligação ou a pessoa clicar aqui e deixar o WhatsApp. Dessa maneira, você fala, ó, vem aqui participar, vem aqui conhecer a minha empresa, meu salão de beleza. Simples assim. Simples assim.